Opa, papacapino, meus sonhos! Mas eu sou o Silvio Santos! E hoje eu tô aqui pra cantar pra você também, papacapino, meus sonhos! Mas oi! Vai bem você pra cá! Vamos cair na onda também! Mas o papacapino, meus sonhos! 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 Mas o dono do banco tá aqui pra você também, o Silvio Santos! O papacapino, meus sonhos! Mas você tá vendo? Olha o papacapino! Eu sou o Silvio Santos! Mas vem você pra cá cantando comigo! O Silvio Santos vem aí! O dono do SBT, o dono do banco, trazendo o papacapino, meus sonhos! É muita melodia! Pensei que ele ia deixar, deixa eu passar vergonha! Pensei que ele ia deixar, deixa eu passar vergonha! Pensei que ele ia deixar, deixa eu passar vergonha! Pensei que ele ia deixar, vai você vem, vai! O papacapino, meus sonhos! Pensei que ele ia deixar, deixa eu passar! O papacapino, meus sonhos! Pensei que ele ia deixar, deixa eu passar! O papacapino, meus sonhos! O papacapino, meus sonhos! Pensei que ele ia deixar, deixa eu passar! É o Swing, eu sou o Silvio Santos, mas vem você pra cá, vem você amigo Tim, vem curtir com o Silvio Santos, mas você está perto. Opa, papaca, fio, opa, papaca, fio.